Boas-vindas ao Empório das Madeixas, da Madame Snellin. Certamente você já me conhece, Calliope Snellin. Costumavam me chamar de Snelli. Ai, Snelli, por que você não está estudando pra ser uma Auror? Mas agora eles estão presos no ministério. E eu estou aqui, prosperando. Prosperando como nunca. Mas olha só pra você, que barbaridade. Caralho! Porra! Querendo mudar o visual? Caralho! Porra! Quem é que fala assim com o cliente, velho? Tá doida, tia? Acho que não, acho melhor não. Mudaram o visual? Por que não? Ah, por que não?